Motos roubadas em Nova Serrana. Conhece Nova Serrana? Lá na região do calçado, né? Em Minas. Nova Serrana e Betim. Betim na região metropolitana, né? São recuperadas na MGC 120 em Capelinha. Espia só onde é que essas motos foram roubadas, hein? Lá longe, depois de Belo Horizonte. Aí, foram recuperadas aqui. É, Fantoni, aqui... Como é que é o negócio, Fantoni? Passa aqui, passa acolá. Mas aqui em Capelinha não passará. Exatamente, Nicomédi. E a Polícia Militar Rodoviária, nós já anunciamos aqui que a Polícia Militar Rodoviária está fazendo operações, ações preventivas para garantir a paz e a tranquilidade dos usuários das rodovias da região. No quilômetro 130 da MGC 120, na cidade de Capelinha, os militares abordaram a motocicleta e, ao fazer a verificação, confirmaram que o veículo tinha o chassi adulterado. E o cidadão que dirigia esse veículo, ao ser informado, falou, olha, essa irregularidade aqui é grave. Esse veículo vai ser apreendido. O que você está fazendo com esse veículo? Ah, eu peguei emprestado esse veículo. Ele pegou emprestado de uma pessoa, um aparente dele, que mora em Nova Serrana e desconhecia a clonagem. Vale ressaltar que esse veículo foi roubado na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi apreendido, recolhido ao pátio conveniado do Detran e o cidadão foi levado para a delegacia. Ainda bem que ele sabe a origem, né? Ele já informou que é um aparente dele, que mora em Nova Serrana, que estava com o veículo e desconhecia essa situação. Vai todo mundo para a delegacia para dar essa explicação. E a outra motocicleta, 15 quilômetros depois dessa primeira que foi abordada, veio no quilômetro 115 uma moto furtada em Betim. Os militares, ao fazer a verificação, pararam o motociclista, verificação, documentação, descobriram que ela tinha sido furtada na cidade de Betim e aí o condutor foi levado para a delegacia por suspeita de receptação. Aí lá na delegacia ele vai dar as devidas explicações, mas importante, Nicomé, desenvolver o motorista antes de sair de casa. Verifique por quê. A fiscalização, se você acha que nós já estamos dando essas notícias aqui, imagina a hora que a fiscalização ampliar mais ainda. é o pente fino para dar paz e tranquilidade dos usuários das rodovias na região, Nicomédius. É, e aí, Fantoni, fica também, aviso aos navegantes, né, Fantoni? Aviso aqui aos navegantes. Conselho 0800. Eu ainda não montei uma empresa de conselho. Eu quero montar uma empresa de conselho. Lá para 2035, aí vai pertencer ao meu neto. Lá você vai poder entrar no site, o Henrique vai passar conselho para tudo na vida. Mas vai valer dinheiro. Por enquanto eu estou só treinando, é 0800. Vai a dica. Na hora de comprar motocicleta, consulte. Procure alguém. Sempre tem um despachante, não tem um amigasso que é despachante, o Peixe. Alô, Peixe, o Marcos Peixe, lá do Rafael, despachante. Então, ele que faz serviço para mim. Não é propaganda, não. Vai lá e fala, consulta. Eu já falo, consulta para mim, Peixe. Vai o chassi. Chassi que fala chassi. Não é chassi, não. Chassi. Chassi, renavância, o quê? Tudo certinho, Fantoni. Dinheiro para lá, documento para cá. Sinou no cartório, transferiu. Fantoni, esse trem de comprar. A moto que vale 20. Comprar para o 10. O carro que vale 80. Comprar para o 25. Fantoni, Fantoni. Isso não dá certo, não, Fantoni. Um abraço para você, meu amigo. Depois você volta.